Minha opinião então sobre tudo isso, o Papai Lua tá tentando puxar meus cabos aqui pra não dar flame, minha opinião sobre tudo isso que rolou de ontem, eu acho que tudo, 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 tudo ficou pior por causa de uma pessoa, Heleninha, que não sabe fazer RP, que só sabe tiltar, já era tiltada comigo, né, quem lembra da Heleninha sabe de tudo que eu passei na mão dela, né, e uma coisa, gente, que eu sempre sigo de boa é RP, independente se o RP não tá favorável pra mim, por exemplo, a Heleninha, ela fez todo, lembra da época da Heleninha que eu tava até rolando um RP chato, que tava querendo tirar a guarda da Pandora, né, e mesmo assim, eu nunca fui chorar pra staff, eu ia seguir o roleplay, se fosse perder a Pandora, pra mim ia ser mais conteúdo, porque eu sou criador de conteúdo, então pra mim é bom, não, em nenhum momento foi chorar pra staff, né, ao contrário dela que já foi chorar pra staff muitas vezes, então Heleninha, se você tiver vendo isso, eu quero que tu se foda, e eu vou te caçar dentro do roleplay, então já pode fazer teu metagame, né, que só isso que tu sabe fazer, é, e já fica andando aí com a tua tropinha e tudo mais, pode andar, meu amor, pode andar, mas só quem tem motivo pra te matar sou eu, né, porque você não tem motivo nenhum pra me caçar, então é isso, fica aguardando que eu vou te pegar na menor da oportunidade, oportunidade, na melhor oportunidade eu vou pegar, né, sobre a doutora, gente, a doutora ali, ela tava meio tiltadinha também, ela foi babaca comigo, mas eu acho que tudo, tudo se inflamou muito por causa da Heleninha, né, que ficou me xingando lá e inflamando tudo, eu não sei se eles são amigos da Heleninha também, né, mas a doutora também, quero caçar, quero matar, quero caçar, quero matar, quero acabar com a venda da doutora também, ainda mais que ela ficou lá toda debochando, né, vou ligar pro Luan, vou ligar pra Grota, pois ela liga pra qualquer caralho que ela quiser, mas eu ainda vou caçar ela, eita, obrigado Isabóis pelo sub, nossa, tá todo saguado aqui o painel, é, e ela, é, ela liga pro, quando eu estiver matando ela, eu vou perguntar se ela quer ligar pra alguém antes dela morrer, e é isso, gente, é, se eu levar ban pro flame, levei ban pro flame, ai batata, isso é flame, calma batata, eu quero que elas se fodam, porque quem não me, quem me trata daquele jeito do RP não merece o meu respeito não, então eu quero que se fode mesmo, que se lasque, que se mate, que faça o que quiser da vida, que eu tô um pouco me fodendo pra elas, eu hein, que eu, eu hein, eu hein, indo pro complexo só pra ajudar, eu hein, tô, eu hein, não me respeita no roleplay, vou ficar respeitando, eu hein, que se lasque também, eu hein,